e hoje eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas têm sobre o jogo it takes two que é se dá para você jogar tipo no mesmo PC os dois ou no mesmo console então é a verdade que esse jogo que ele foi feito só para jogar em dois tá e dá para jogar tanto online quanto offline de dois beleza não precisa ter internet dá sim para jogar aí na mesma tela já que o jogo ele é feito em tela tá dividida tá então dá sim beleza se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve aí e até mais